Oi galera, eu sou um cavalo. Olha, o Miguel, ele vai ensinar agora. Ele vai ensinar um treino para vocês brincarem a barriga em dois anos. É, dois anos é muito, né? Mas se inscrevam no canal. Eu nem ligo se vocês darem like. Eu ligo, mais ou menos. Mas o que eu mais ligo mesmo é que vocês se inscrevam. E olha aí, galera. Vai começar. Eu estou vendo o Miguel ali. Ele está vindo. Galera, vou chamar ele aqui. Miguel! Oi! Vem aqui, rapaz. E vem ensinar para a galera como é que trinca o abdômen em dois anos. Ah, essa é a minha especialidade. Pois vem, caba. Ui! Cheguei, galera. Aqui, cabalinho. Cheguei. Ah, é para você fazer... Ah, ensinar, né? Tá bom. O que é que eu vou ensinar? Você tem que me ensinar. Que eu lembro como trinca o abdômen em dois anos. Você lembra disso? Eu lembro. Pode dormir lá. Ah, vou ficar brincando mesmo. Dando like e se inscrevendo. Ó, gente. Ó, vou pegar lá os pezinhos. Primeiramente, vocês vão precisar de um pezinho da loja Lobodinho. Ó, pezinho vermelho. Vermelho. Se você tiver seis anos, use o pezinho vermelho. O mínimo. A mansa só pode no mínimo seis anos. Se você tiver onze, dez, doze, já use um pezinho, esse pezinho é desse tamanho, né? Já use um pezinho um pouco maior, desse tamanhozinho aqui, ó. Maior, um pouco maior. Aí, primeiramente, primeiro passo. Você bota aqui, bota aqui, faz assim, bota aqui, bota assim, bota aqui, faz assim, enrola. Desse jeito, ó, deita e bota eles na barriga. Aí, aí depois disso, vocês botam as mãos assim e deitam de novo. E vocês começam a repetir a repetição, igual um abdominal normal. Dez repetições. Então, tem que repetir sempre. E quando terminar os dois anos, você vai ver sua barriga vai estar completamente trincada. É só um exercício. Por isso que demora tanto. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Pronto, galera. Só isso. Assim, ó, galera. Por isso que demora tanto, né? Só um exercício com dez repetições. Vou chamar lá o cavalinho. Um, dois, três e... Cavalinho! Vem cá, amigo! Tô chamando o cavalinho, galera! Tô chamando o cavalinho, galera! Tô chamando o cavalinho, galera! Tô chamando o cavalinho. 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 O primeiro vídeo do meu amigo Miguel Em 2022 Tchau galera É É É Eu arrumei uma briga Com meus outros amigos Por isso que eu tô gravando um vídeo Se eu arrumasse uma briga com ele Já era Eu não tinha nem esse vídeo galera Então pois tchau Miguel manda tchau pra galera Tô chegando Oi galera Tchau gente O vídeo vai terminar por aqui O cavalinho dando dica Né cavalinho Sim Galera Tchau Eu sou o mascote Então vocês já ouviram o cavalinho né Tchau galera Fique com Deus Tchau Feliz ano novo Tchau